Música A gente comece então. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso odeio entre Jesus. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso odeio entre Jesus. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Bom, sejam bem-vindos de volta a todos. E nós retomamos aqui, não dessa vez com a Sagrada Escritura, vamos dar uma pausa, mas nós vamos falar sobre a... como é que um católico deve lidar com saúde e doença, como é que um católico deve se relacionar com essas coisas que fazem parte da vida. A Sagrada Escritura, a gente vai citar algumas passagens, algumas poucas, porque em muitas delas trata de doenças, da saúde e da doença. Então, é um assunto que Deus quis também, pessoalmente, na Sagrada Escritura, tratar, porque essa questão, a saúde e a doença, também devem ser manejadas conforme a caridade católica. E o Padre Daniel, então, quis que eu desse um conjunto de conferências de sexta-feira sobre como é que um católico deve estar face à doença, à saúde, mas principalmente face à doença. E por quais razões, né? Primeiro, uma circunstância geral do nosso tempo. Nós vivemos em um mundo que é afastado de Deus. Uma expressão muito feliz, né? Diz que nós vivemos atualmente uma apostasia silenciosa. As pessoas não têm mais fé, não têm mais esperança, por consequência, porque um bem, você só pode desejá-lo se você o conhece. E se você o considera como um bem para si mesmo. Como é que alguém vai querer ir para o céu? Como é que alguém vai querer evitar o pecado? Como é que alguém vai querer evitar o inferno, mesmo o purgatório? Fazer penitência pelos seus pecados? Se ele não tem adesão à doutrina católica sobre essas coisas e, portanto, não quer, não deseja esses bens e a fuga desses males como consequência da virtude da esperança. A doutrina católica sobre os novíssimos. Morte, juízo particular, céu, inferno, purgatório, juízo final, ressurreição dos mortos. Sobre o fim último do homem, que é fazer a vontade de Deus, salvar sua alma. Sofre muito com isso. Isso tem consequências para a vida católica. Então, é comum não chamarem os sacerdotes para assistir e ajudar os doentes. Falo de casos que aconteceram comigo ou com outros padres, ou daqui da capela, ou outros padres do instituto, ou outros padres que não são do instituto, que nos contaram, então, de alguém cruzar conosco no hospital e pedir, então, no elevador para ir fazer, se possível, uma oração sobre o pai, sobre a mãe. E quando fazemos mais perguntas, a pessoa acaba dizendo que o familiar faleceu já faz muitas e muitas horas. Mesmo. Uma ou duas horas. São três, quatro da tarde, a pessoa faleceu sete da manhã. Não há muito o que fazer aí. Em relação a sacramentos, em relação a indulgências. Eventualmente, até levantar as comunhões. Quando perguntados por nós, os familiares dão informações das quais nós temos que desconfiar. Não, padre, não é urgente. A pessoa tem medo de incomodar. São informações que não correspondem nada à realidade. Uma vez eu fui chamado para ir no hospital, era nove da noite. Fiquei a atravessar a cidade inteira. Era mais de uma hora de carro para ir, mais de uma hora para voltar. E... Não, padre, vamos deixar para ir amanhã de manhã. Falei, não, não, vamos agora. Quando eu cheguei lá, a pessoa tinha acabado de morrer. Aí deu os sacramentos. Sob condição, mas talvez nem precisasse ser sob condição. Ela tinha acabado de... De dar o último suspiro. E a pessoa tinha pedido o padre. Se eu deixasse para ir na manhã seguinte, ela já ia estar no cemitério. Ela não ia estar nem no hospital, talvez. Não teria o que fazer. Então, se você se fia nas informações que te dão, muitas vezes, a pessoa morreria... As pessoas morreriam sem sacramentos. Porque os parentes, os amigos não veem a coisa do jeito que ela merece. Fieis da paróquia não avisam o padre ou pároco de que há doentes no território da paróquia. Ou entre familiares de fiéis da igreja, da capela, da paróquia. E assim, pode haver pecado grave de omissão por parte de um fiel, quando ele não adverte o pároco, ou o padre responsável, de que há um doente. O padre vê a pessoa. Não avisam. Outra consequência é de não avisar o doente de que ele irá morrer. De que ele certamente agora vai morrer. Porque sua doença chegou em um estado irreversível. Então, por uma série de fatores hoje em dia, por exemplo, é dada muita importância aos afetos. Então, a pessoa, ao ouvir a notícia de que ela vai morrer, lógico que é muito ruim, né? Mas... Isso acaba tomando a dianteira, se sobrepondo. A obrigação de avisar para a pessoa de que ela vai morrer. E assim, a pessoa morre sem poder pensar em receber a absolvição. Sem receber a extrema unção, indulgência plenária. Sem os auxílios da religião católica. Escapulário. Sem pôr ordem na sua consciência, se precisar. Sem resolver dívidas materiais. Problemas de relação que tenha com alguém. Na família, fora da família. Restituição de dinheiro que tenha que fazer. Ou mandar fazer. Porque não teve tempo ainda. Acertar questões de herança. Conselhos a serem dados aos filhos. A esposa, ao marido, aos pais, aos irmãos. Antes de morrer. Com graves prejuízos para muitos. Em tudo isso. Consequência de... Uma vida... Hoje em dia, de um conjunto de ideias e princípios entre nós. Na nossa sociedade, entre nós. Vem prejudicar enormemente a preparação, a morte das pessoas. Entre sacerdotes, as ideias, até mesmo heréticas. De negar que haja inferno. Ou de que as pessoas se condenem. Se morrem em estado de pecado grave. Atenuar as consciências dos fiéis. Dendo, ah, por que você está preocupado com isso? Isso não é mais pecado? Por exemplo, isso aqui é uma coisa séria. O modo como são tratados hoje em dia. Sobretudo os incalculáveis casos de... Divórcios. De concubinato. Essas pessoas, elas têm que acertar a consciência delas. Elas precisam casar. Se elas têm condição de casar. Elas precisam se afastar uma da outra. Se não há nenhuma causa que justifique ficar. Um com o outro ainda. Questão de filho. Bem, isso é uma coisa... Filho pequeno, né? E o modo como muitos sacerdotes tratam essas questões. Atenuando as consciências dessas pessoas. Sem dúvida alguma, colabora para a perdição de muitas almas. São João Batista foi claríssimo com Herodes. Ele não podia ficar com aquela mulher que era mulher de outro. Ele foi e morreu por causa disso. Ela não gostou nada disso e resolveu dar um fim nele, né? Na primeira oportunidade que tinha. Ele falou. Hoje em dia as pessoas, elas vão, vão, vão levando a vida e morrem sem ninguém falar. Você tem que largar essa mulher. Você tem que resolver sua vida. Se é realmente um caso que tenha indícios de que seja razoável, entrar com um processo na cúria. Para ver se de fato o casamento foi inválido desde o começo. Mas ficar, ficar atenuando a gravidade moral do concubinato, do divórcio, isso aí tem graves prejuízos para as pessoas. Então, as pessoas têm o direito de ser felizes, de reconstruir a vida delas. Sim, né? Conforme a lei de Deus, né? Mas bem, enfim, é necessário dizer para as pessoas que elas vão morrer. Se elas de fato estão numa situação que não tem mais o que fazer. Humanamente falando. Lógico, há modos de dizer as coisas. Essas coisas, pouco a pouco, em uma outra conferência, a gente vai acabar tocando nessas questões. Há modos de dizer as coisas, né? Há modos de, pouco a pouco, para aquelas pessoas que nunca praticaram a religião, apesar de serem católicas, batizadas católicas, mas que viveram sempre no pecado, de maneira muito negligente, nunca pensaram direito que iam morrer. Há modos de falar as coisas, né? Por etapas, usando certas palavras e não outras, mas que não escondem nada. Mas as coisas necessárias devem ser ditas. E não são ditas hoje em dia porque existe um problema nas pessoas em relação à fé, em relação à esperança. Então, que elas, quando muito pensam que vão morrer, morrer sem dor. Pouco se preocupando em considerar que é uma morte súbita para muitas pessoas que vivem em pecado pode significar a perdição eterna. de que uma doença com dores nessa vida pode significar muitos méritos no céu e para sempre. Dependendo do modo como a pessoa leva isso. Então, primeira razão, por causa da situação global, assim, da situação social, coletiva, geral, das ideias e do comportamento que as pessoas têm por causa dessas ideias hoje em dia que são incompatíveis com uma vida verdadeiramente católica. Segunda razão, por causa da situação que nos levou a dar essas conferências, a iniciar essas conferências, por causa da situação mais atual em que nos encontramos, na qual muitas medidas sanitárias entraram em nossas vidas, em privado, em público. E nós pudemos ver muitas condutas e reações muito diferentes das pessoas diante de tudo isso. E daí uma necessária instrução sobre como devemos fazer diante de tudo isso como católicos, diante da ameaça de uma doença, ou estando efetivamente doente. E bem, como é nosso costume, porque é o salutar costume da filosofia e da teologia católica, nós vamos começar pelos princípios. Os princípios que nos façam saber princípios católicos, conforme a lei natural, conforme a reta razão, conforme a teologia, a revelação, a escritura, a tradição, a prática constante da igreja, os santos. Como lidar com santa indiferença entre saúde e doença? Como lidar com a doença espiritualmente? Santa indiferença no sentido de Santo Inácio, que é indiferença não se, ah, tanto faz se eu ficar doente ou não, não é isso. Não é esse o sentido que tem na teologia católica. Teologia católica, indiferença, quer dizer que a pessoa adere ou a saúde ou a doença o tanto quanto é da vontade de Deus. O tanto quanto saúde ou doença o aproximam de Deus. Um exemplo que eu acho brilhante, né, é assim, bem, já que a gente está falando de doenças, mas... Um médico, ele tem à sua disposição, vamos dizer assim, uma farmácia. Um armário com vários tipos de remédio, né. Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, remédios para pressão alta, arritmia e por aí vai. E dentre cada classe, cada uma dessas classes de remédio, há muitos remédios individuais. Para hipertensão, tem muitos tipos de remédios que têm ações diferentes que vão acabar controlando a hipertensão, mas... Eles agem em mecanismos diferentes no corpo, né. Antiflamatórios que agem de um jeito, antiflamatórios que agem de outro. Que têm efeitos colaterais que outros não têm. Que podem ser dados para pacientes assim, mas não para outros. Que vão ser a primeira escolha. Se não funcionar, ele vai escolher outro dentro daquela classe de remédios. Os remédios também vêm em doses diferentes. 200mg, 40mg, 120mg, 500mg, 1g. E o médico, ele é indiferente a esses remédios. Ou seja, sinônimo disso, ele não tem apego mais a esse remédio do que aquele. Ele, conforme cada caso particular, ele escolhe um remédio por causa daquela circunstância, daquele caso que pede aquele remédio naquela concentração para esse paciente. Ele não fica dando aspirina para tudo. Infecção, torção, tumor, ameaça de parto prematuro, meningite, infarto, aneurisma. O que for, né? Simplesmente porque ele gosta muito de aspirina. Então, ele quer dar aspirina sempre. Ele não tem apego. Ele tem uma total indiferença, um desapego completo entre esse e aquele remédio. Ele escolhe o remédio conforme a situação. Na vida também. Se a providência mandou uma doença para nós, como lidar com essa indiferença, esse desapego, que é isso que Deus quer de mim agora? E como lidar, como tirar frutos de estar doente? Mas antes, então, agora atacando, indo direto mais ao assunto, queria iniciar, então, como eu disse, pelos fundamentos, né? E falar um pouco mais o que é doença. O que é, de onde ela vem, por que nós ficamos doentes. De onde vem que nós ficamos doentes, né? Anjos não ficam doentes. Bem, a doença, sem dúvida alguma, apesar de haver, isso é um tema bastante caro aí, em certos ramos da filosofia, das ciências humanas, né? Deu até o nome de uma tese que virou livro de um autor famoso, Canguilhem, que, se não me falha a memória de linhagem hegeliana, né? De pensamento, de linha hegeliana de pensamento. Escreveu um livro, então, chamado O Normal e o Patológico. Esse livro, é comum alguém já ter ouvido falar dele, né? Eu não vou entrar no mérito, o livro defende certas coisas interessantes e boas, e considerações interessantes, mas outras bastante, que se afastam bastante da nossa, de nossos princípios mesmo filosóficos, né? Aristotélicos e tomistas, né? Ele vai influenciar, se não me engano, o Deleuze e o Guatahim, que são pessoas bastante influentes hoje, né? E não é à toa que ele é bastante o Canguilhem, com sua tese sobre o normal e o patológico, ele escreveu outras coisas também. Vai... É um livro bastante debatido hoje, porque é alguém mais afim de sistemas, de ideias de esquerda, hegelianos, enfim. E... Mas, sem entrar em grandes minúcias, né? A doença consiste numa desordem. Uma desordem da matéria do nosso corpo. Da nossa matéria, melhor. A doença consiste numa desordem da nossa matéria, que nos causa prejuízo. Lógico que entre um estado de saúde impecável, né? e um estado de doença claro, né? Há todo tipo de estado possível entre os dois, né? Não é que uma doença também vá ser sempre, sempre, em qualquer circunstância, um problema. Vou dar um exemplo, né? Daltonismo, né? Poderia, é possível classificá-lo estritamente como doença, né? Que dando maior causa para alguém. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer que foge, se afasta, aliás, nem se encontra dentro do do funcionamento comum dos olhos, no que diz respeito a perceber cor. Isso causa alguns transtornos, assim, dificuldades no dia a dia para essa ou aquela pessoa que tem daltonismo, né? Mas, imaginem que, brincadeira, alguém entra para a academia da polícia e vai se especializar no ramo antiterrorista e tem que aprender a desativar a bomba, né? Aí, quando vai desativar uma bomba, tem um fio verde e um fio vermelho, né? Ela corta o fio vermelho, né? Se ele é daltônico, é possível que ele... Qual fio? Os dois são vermelhos. Mas, por exemplo, muitas tropas de missão na selva colocavam daltônicos nas suas tropas porque conseguiam distinguir as camuflagens dos inimigos em relação à vegetação normal da floresta. Cada diferente cor para um olho normal, como é o funcionamento dos olhos da maioria das pessoas não veria a diferença, mas uma diferença leve ali para nós. Um daltônico aparece de maneira bem mais notável, né? Isso salvava a tropa inteira, hein? E não é nenhuma doença, mas você vê uma coisa interessante, né? durante a segunda guerra mundial existia os americanos colocavam nas tropas soldados que vinham se não me engano da tribo Navarro, Navajo, Navarro, tinha a língua indígena deles, então eles comunicavam por rádio no meio do combate na língua indígena e o indígena traduzia para o inglês os japoneses falando assim mas que código é esse? Era outra língua, não era um código deles tentando decifrar o cor é uma língua indígena, não é? E o índio sabia inglês e dialeto língua indígena, isso aí salvou muita, isso aí foi fundamental para os Estados Unidos ganhar muitas batalhas. Bem, mas voltando a doenças, é possível então falar propriamente na daltaníde de doença, não tem a mesma, não causa a mesma desordem do que um uma pneumonia, do que um um infarto, né? Outra coisa, doenças psiquiátricas, justamente falo de doença psiquiátrica, mas muitas delas você vai ver, não tem alteração anatômica no cérebro, não tem nada no exame de imagem, ressonância, às vezes, tomografia, raio-x, que te permita falar, a pessoa está doente, isso que acabam optando por, a gente fala mais em transtorno psiquiátrico, não é também que a pessoa que tem ansiedade, toque, está normal, né? É possível falar propriamente em doença, igual um infarto, ou igual uma pneumonia, ou uma gangrena, sim, mas enfim, de qualquer modo que seja, só algumas questões, né? Que a gente debate sem fim em humanas e em medicina, né? Vamos dizer que doença, então, é uma desorganização da nossa matéria, pelo menos a partir de um ponto que causa, então, prejuízo para nós. E aqui eu não pretendo nem um pouco esgotar a questão. Que a questão toda, então, vai ser assim, mas então, qual é a justificativa para manter um hospital psiquiátrico, por exemplo? Ou para impor restrições? um doente psiquiátrico, né? Não sei se vocês sabem, mas quem começou existia um médico durante a Revolução Francesa, francês, e sobrenome Pinel. Pinel era o sobrenome dele. Vocês entendem, ah, o nome está Pinel, né? Vem daí, tá? Ele defendia em nome da liberdade, né? tem que acabar com o hospital psiquiátrico, né? E aí, então, ele foi lá na convenção e defendeu isso. O pessoal da convenção falou, sério que você está pensando isso? Não, é isso mesmo, tem que libertar, soltar todos os doentes psiquiátricos, né? Os pacientes psiquiátricos. e ele foi lá no hospital lá e começou a pedir a palavra lá diante de todos os que estavam internados lá. Cidadão! E foi um fracasso completo, né? Quem conta essa história é o Safatle, professor da USP, Teoria Crítica e Hegel, enfim, e afins, numa aula. Contei exatamente isso que eu estou contando, desse jeito. E discutir um pouco a questão e tal, né? desde a Revolução Francesa, essas questões de o que a gente chama hoje de transtorno psiquiátrico, é doença mesmo, né? Como lidar com pacientes, assim, é uma questão a ser debatida, né? Que não é a mesma coisa que infarto, pneumonia, infecção, câncer, inflamação, diferente. Mas, sim, é uma desorganização da matéria, que causa um prejuízo. E como é que isso acontece? Pois bem, não estou falando aqui de caso a caso particular de doença, cada doença vai ter sua causa mais próxima, Sua causa mais específica. A meningite vai ser um vírus ou uma bactéria no sistema nervoso central, no meninge, né? que reveste o sistema nervoso central. A fratura vai ser um estresse mecânico tão intenso que rompe o osso. Infarto é causado por uma privação rápida e intensa de oxigênio na musculatura do coração. Vai causar necrose, pelo menos, né? Mas pode chegar até aí. Infarto fraquinho vai causar ali um problema realmente ali no funcionamento do músculo, mas se a coisa continua, vai necrosar o músculo, né? Cada doença tem seu mecanismo próprio, mas vendo a coisa de jeito mais amplo, né? Por que que nós, seres humanos, somos passíveis de termos nossa matéria desorganizada? Pois bem, a resposta é a seguinte, nós somos um ser só, quando eu falo eu, é só um, né? São dois, senão eu tinha transtorno de múltipla personalidade. Eu é um só, sou um ser só, mas cada um de nós sendo um ser só é um ser composto de dois princípios do ser, um princípio material e outro princípio imaterial. O princípio imaterial recebe o nome de forma. É um princípio imaterial responsável por cuja função, cujo ato próprio é de estando unido à matéria por ordem nela, por ordem nela e mantê-la em ordem. E... Então forma é um termo bem específico em filosofia, Tomista, sobretudo, escolástico. Não é o formato, hein? O formato é um acidente dentro do acidente qualidade que dá a figura exterior de um objeto material. Assim que o formato dessa mesa é retangular. Outras mesas têm um formato circular. mas duas mesas, uma de formato circular e outra de formato retangular, ambas são mesas. Ambas têm a mesma essência, né? São mesas. Ambas são mesas. Então o aspecto externo chamado figura é a forma da mesa, atenção que em filosofia a gente distingue um pouco mais no vocabulário e no conceito. A forma é um princípio material que constitui os seres e que nos seres compostos de matéria e forma é responsável por organizar a matéria. O resultado disso nós vemos quando uma vez a alma a forma humana separada a forma humana a forma dos seres vivos ela tem a capacidade de todos os seres materiais, né? Eles são compostos de matéria e forma. Então esse princípio material que se une à matéria é formar um ser único. A matéria tem como função individualizá-lo. Muito simples. De toda a matéria que está no universo uma parte está só aqui em mais nenhum outro ser e isso o individualiza. A matéria que está aqui não é a mesma que está aqui comigo. Isso me individualiza e individualiza esse livro. E todos os seres materiais são individualizados e limitados pela matéria, né? Pois bem. Mas além mas nos seres vivos a forma além de fazer isso ela ela dá para esses seres a capacidade deles se moverem por si mesmos isso faz um ser ser um ser vivo ele se move a si mesmo se eu movo esse sino aqui esse movimento não saiu dele mesmo por uma capacidade dele veio de fora ele se move o tanto quanto a intervenção externa é dada quando ela acessa acessa o movimento eu todos esses gestos que eu estou falando os raciocínios que eu estou fazendo as falas que eu estou exteriorizando aqui saem de mim uma capacidade interior minha que vem da minha alma da minha forma imaterial que me dá essa capacidade e vem da forma porque imaterial porque se isso viesse da matéria bastaria qualquer ser ter matéria para isso acontecer se a matéria se organizasse a si mesma as cadeiras falariam se organizaria a ponto de chegar a poder falar andar comer crescer essa capacidade vem não da matéria mas da forma imaterial que quando é a forma imaterial de um ser capaz de se mover a si mesmo recebe um nome tão especial recebe o nome de alma a alma é a forma dos seres vivos a forma imaterial dos seres vivos para ver então que é essa forma imaterial que organiza a matéria basta considerar que no momento da morte que é a separação da alma da matéria a qual ela estava unida começa então o tempo começa a contar para que comece a acontecer decomposição a matéria começa a se desordenar desorganizar porque não tem mais nenhum princípio ali que põe a ordem na matéria então é necessário dizer assim que o primeiro princípio que de fato permite que nós tenhamos saúde é nossa alma enquanto o princípio do nosso ser que põe ordem na matéria a qual ela está unida nessa vida é por isso também que só é possível dizer com certeza que alguém morreu quando começa a decomposição morreu no sentido estrito de que houve separação da alma em relação a matéria a qual ela estava unida pode ser que alguém tenha uma parada cardíaca e seja de tal modo que a técnica médica não seja capaz de revertê-la e o paciente vai ser declarado então clinicamente morto a medicina não tem mais como fazer os órgãos dele voltarem a funcionar isso não quer dizer que a alma sai naquela hora do corpo depois vamos falar sobre isso pode ser que a alma fique por um tempo ali eu vou contar um caso bastante interessante depois sobre isso um sinal certo de que a pessoa morreu no sentido estrito de que a alma se separou da matéria uma vez separada não tem mais volta não de modo natural é a decomposição é assim por exemplo um caso de aborto natural a criança morreu na barriga da mãe e então vai os médicos vão induzir a expulsão da criança o padre pode o padre ou a enfermeira depende o médico até quando pode batizar enquanto não há sinal de decomposição do feto da criança o batismo pode ser dado sob condição padre quais são os sinais de decomposição na criança então escamar a pele começar a escamar mesmo em pedaços e também o líquido amniótico fica com cor de chocolate fica escurecido isso é sinal claro de morte fetal óbito fetal antes disso a criança é expulsa morta não tem sinal do líquido amniótico escurecido não há sinal de a criança da pele ali está se descamando vamos dizer assim pode ser batizado pelo menos sob condição aliás deve ser batizado obrigação sob pena de pecado grave eu falo essas coisas para quem não sabe eu falo para eu fiz medicina estudei medicina entrei em que ano que eu entrei? entrei em 2003 na Unicamp iniciei minha formação na 41ª turma mas eu não me formei fui embora na metade do 5º ano para entrar no seminário então bem eu conheço um tanto também não vou sair dizendo que eu de modo algum diria que eu tenho condição de atender quem quer que seja mesmo como padre isso em princípio não se faz será permitido para os missionários onde não tivesse médicos Santo Antônio Maria Clare tem boas histórias sobre isso com ele depois eu conto mas eu o padrinho até quis que eu desse essas conferências porque sabe que eu tenho alguma bagagem que ele julga que possa ser útil isso tudo bem então e também quais são os sinais de óbito na pessoa no adulto a córnea fica opaca o olho fica branco a córnea fica opaca não estou falando da esclera que é a parte sempre branca do olho estou falando da córnea mesmo que é transparente com óbito ela fica opaca dois que a gente chama de manchas de postase então o sangue para de circular no corpo e a gravidade o faz descer então a pessoa na posição em que ela estiver qualquer parte do corpo que esteja em contato com o plano pode ser o leito pode ser o chão pode ser a cadeira o que quer que seja é na parte mais inferior do corpo ali em que o sangue vai vai se depositar vamos dizer assim e o sangue quando para de circular ele começa a coagular é o comportamento normal bioquímico do sangue ele fica estagnado e começa a coagular é simples quem pode já ver uma pulsinha de sangue pode bem pode ser com lua mas pode encostar e aqui começa a ficar começa a ter uma forma pele forma coágula assim não fica sempre líquido ele não seca igual a água seca no baure ele coagula depois então manchas de postase é assim que em medicina legal sabe-se qual é a posição que a pessoa morreu e ficou o corpo onde tem as manchas de postase as manchas hematomas são hematomas que vão indicar que aquela parte do corpo estava para baixo e a rigidez cadavérica a rigidez cadavérica é uma coisa curiosa ela se não me falha a memória não quero falar bobagem aqui mas ela é causada justamente porque as duas principais moléculas da fibra muscular actina e miosina que agem em conjunto para contração muscular elas não justamente elas começam a ser ser lesadas então o músculo começa a ficar rígido e e bem eu posso dizer por experiência pessoal de ter pelas aulas de medicina legal que tivemos no IML nos corpos que nós vimos ali na hora da necrópsia eu pude ver o que é rigidez cadavérica e é impressionante a pessoa vai enrejecendo com o passar das horas e senhores não há força que faça o braço voltar o braço fica rígido e não se move mais os dedos não abrem mais o músculo não move mais é impressionante a gente pegava o braço da pessoa assim não havia qualquer movimento uma vez iniciada a rigidez cadavérica não há movimento que você consiga fazer ali agora minha memória não tá boa não me lembro se coisa curiosa se a rigidez cadavérica começava da cabeça em direção aos pés ou dos pés em direção à cabeça com o passar do tempo não me lembro agora mas tem um sentido de baixo pra cima ou de cima pra baixo não me lembro e não sei se tem explicação pra isso ou se até hoje ninguém sabe direito porque que é assim porque que segue essa essa direção não lembro qual direção que era e então são os três sinais que a pessoa tá em decomposição rigidez cadavérica manchas de postase e córnea opaca aí é possível dizer que a alma não tá mais ali não no caso de uma teve uma parada cardiorrespiratória que seja e conforme a técnica atual médica é impossível reverter não tem mais o que fazer a pessoa vai ser declarada morta pelo médico isso quer dizer o seguinte pensem bem depois nisso precisa ser pensado pra entender direito o conceito que dada aquela doença ou aquela lesão a extensão dela ou a extensão corporal daquela desordem que aquela doença ou aquele acidente causou o corpo se encontra agora numa tal desordem da matéria que não há técnica humana capaz de revertê-la mas essa desordem não é necessariamente tão grande a ponto de já causar a separação da alma ali uma pessoa que tem um infarto fulminante e não pode ser mais reanimada de acordo com as técnicas de reanimação médica vai ser declarado morto ali pelos médicos a partir daqui não há mais o que fazer o coração parou e não tem mais volta pra nós médicos mas isso não impede que haja ainda uma organização suficiente do corpo pra que a alma permaneça ali ainda por um tempo que a forma permanece unida à matéria enquanto ela ainda tem uma ordem correspondente àquela forma se aquela desordem da matéria passa de um certo limite a partir dali a partir de um primeiro limite a pessoa morre para e não volta mais mas a desordem continua seu progresso de cada vez mais desordem decomposição etc falta de oxigênio leva a lesão celular e decomposição o que seja mas é a partir de um certo grau disso que a alma então vai se separar da matéria por isso que entre a morte clínica e a separação real da alma em relação à matéria com a ela está unida só depois de uma desordem ainda maior nesse espaço é possível dar o sacramento pelo menos sob condição é possível e deve ser dado se for possível filosoficamente é isso a morte a separação da alma humana em relação à matéria com a ela está unida a partir de um certo grau de desorganização da matéria e isso se manifesta por certos sinais um pouco específicos esses três que eu citei opacidade da córnea manchas de postase e rigidez cadavérica agora por que é que isso acontece vejam como eu disse a alma a forma e material do ser humano ela é que põe ordem na matéria mas essa capacidade de ordenar de organizar a matéria tem seus limites para a alma ela não é toda poderosa ela tem uma certa intensidade de atuação sobre a matéria se é possível falar assim é assim que se eu se alguém ficar me empurrando assim mesmo me batendo assim não acontece nada de mais notável na minha matéria porque a minha alma mantém ela ordenada não é qualquer atuação mecânica sobre mim que me me faz ser separado em pedaços agora se vem uma caminhonete a 200 km por hora e bate de cheio em mim posso assegurar para vocês que a minha alma não vai ter intensidade de intervenção para mantê-la organizada a minha alma tem uma capacidade de manter a matéria a qual eles estão indo organizada até um certo ponto de intervenção um coágulo no coração nas coronárias vão bloquear o sangue ali e aonde não recebe sangue minha alma não vai conseguir impedir a necrose daquele músculo se isso é revertido a tempo a lesão inicial vai ser reparada pela cicatrização normal do corpo que é garantida em última instância por uma forma imaterial que vivifica e põe ordem na minha matéria e que permite a regeneração pelos mecanismos bioquímicos e fisiológicos próprios do ser humano a partir de um certo ponto não mais e essa é a explicação de porque nós envelhecemos lesões 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 constantes moleculares de radicais livres pequenos infartos em capilares no cérebro no coração nos músculos lesões musculares nas cartilagens das articulações pouco a pouco isso se acumula de tal modo que questão dos telômeros a divisão celular uma hora que a célula a célula tem um número de divisões cada célula tem seu número de divisões um pouco já determinado pelo destino pelos cromossomos enfim tem a ver com uma parte dos cromossomos chamada telômero não vou entrar nesse detalhe o fato é que a alma não consegue manter a ordem do corpo por muito tempo ou a partir de uma certa intervenção mecânica ou patológica e aí a alma não dá conta e o corpo vai ser desorganizado em parte ou em todo mais rápido ou com o tempo por isso que é natural ao ser humano morrer é natural ao homem morrer todo mundo aprende isso quando aprende esse logismo o homem é mortal isso é natural o ser humano é assim Sócrates é homem logo Sócrates é mortal o ser humano é naturalmente mortal é da natureza humana morrer por quê? porque a alma natural do homem do ser humano unida à matéria natural com a qual ela compõe cada indivíduo cada alma compõe cada indivíduo unida-se a essa porção de matéria de toda matéria que existe cada alma tem um certo uma certa capacidade de intervir sobre a matéria de intervenção para manter a ordem depois de uma certa lesão um certo tempo ela não consegue manter isso para sempre ou a todo custo é igual a mão de alguém estou segurando a corda mas está muito pesado uma hora você acorda e vai escapar é assim com a ordem da matéria nossa em relação a nossa alma como uma ponte ali que construíram e tem ali um a situação é tal que as vigas o aço sustenta a ponte até um certo número de carros ali em cima até uma certa velocidade do vento contra a gravidade por certas décadas não mais não mais que a minha alma não é onipotente ela é uma criatura tem uma certa intensidade de ato de ser que não é infinito como Deus e o resultado então é que a gente fica doente e morre e isso é o nosso natural o ser humano na sua natureza é assim eu vou falar a respeito disso como punição do pecado original mas a natureza humana é assim é uma natureza animal o ser humano é bastante animal aliás totalmente animal quem tem animal em casa sabe o que eu estou falando quem tem cachorro vê assim o comportamento dos cachorros se aproxima de modo espantoso de muitos comportamentos humanos não eles não tem razão mas assim isso serve para a gente refletir o quanto nós somos bem e totalmente animais e portanto cautela bastante cautela no modo de levar a vida bastou vacilar e a nossa animalidade passa uma bela rasteira em nós agora senhores é penoso isso é penoso o fato de que nós sejamos passíveis de doença de sofrimento e de morte e de que isso aconteça conosco porque é da natureza humana isso acontecer e isso é resultado de Deus ter tido a audácia de unir uma audácia amorosa de unir uma alma imaterial à matéria dois princípios que formam em nós um só ser cada um de nós é um ser só composto de alma e matéria mas Deus teve a audácia inacreditável de unir espírito e matéria num ser só óbvio que o equilíbrio disso é bastante delicado bastante delicado é um trabalho pra vida inteira isso aí e foi pra facilitar esse trabalho que Deus deu pra Adão e Eva e dando neles pra todo o gênero humano os dons preternaturais que tornavam vamos dizer assim a vivência da nossa animalidade bem mais tranquila e dentre os quais que é o que nos interessa agora o dom preternatural da impassibilidade de não ficar doente e não morrer como é que isso acontecia em Adão e Eva pois bem é o seguinte Adão e Eva então foram criados no mesmo instante em que cada um foi criado em estado de graça com a vida sobrenatural de Deus na alma e essa graça foi dada numa tal intensidade com tal vigor que redundava em efeito sobre essa capacidade que a alma tem de ordenar a matéria intensificava a capacidade que a alma tem de ordenar a matéria intensificava a tal ponto que o homem não ficava doente nem morria a alma então tinha uma intensidade de uma intensidade perfeita total quanto a organização da matéria a manutenção dessa organização de modo que o homem não ficava doente não se machucava não morria de onde vem que nós fiquemos com uma infecção quer dizer que a ordem que minha alma põe em todo meu corpo incluindo ali o sistema imunológico chega uma hora ou outra ou a partir de um certo ponto que não é suficiente para combater uma infecção um corpo estranho e eu vou ficar doente com uma infecção em Adão a graça santificante tinha sido dada de tal modo numa tal intensidade que isso repercutia no vigor que a alma tem de manter o corpo organizado e portanto o sistema imunológico funcionava de maneira perfeita sempre igualmente para lesões físicas cortes e por aí vai e essa capacidade da alma de manter a ordem na matéria era tal que não diminuía não não ia sendo dizer assim é tornada pouco a pouco ineficaz com o tempo mas não sofria nada com o tempo e Adão e Eva não envelheceriam ou não morreriam e nós também se eles não tivessem pecado agora a queda dos dominós é muito fácil entender pecando contra Deus pecado grave perdem a graça santificante que era justamente ela no modo como havia sido conferida para Adão e Eva que aumentava o vigor da alma em manter a matéria organizada do corpo deles esse vigor é perdido e agora a natureza segue seu fluxo natural e Adão e Eva e seus descendentes sentem agora a natureza com toda sua natureza e se vamos dizer assim que a matéria em si a matéria por si mesma ela tende a desorganização basta ver se é por a matéria da alma da matéria o corpo entra em decomposição e começa a se desorganizar com o tempo é o rumo natural da matéria isso era impedido pelo dom préter natural da impassibilidade que era consequência do modo como a graça santificante tinha sido dado para Adão e Eva Adão e Eva removendo o que impedia essa tendência natural da matéria de acontecer agora ela acontece e o natural acontece o natural a natureza humana sem sobrenatural sobrenatural tal como dado para Adão e Eva e e e e lógico pelo fato de que Adão e Eva sempre desde o primeiro instante foram criados já elevados a ordem sobrenatural eles nunca existiram Adão e Eva não existiram em nenhum instante sem a vida sobrenatural na alma deles desde o primeiro instante eles eram imortais impassíveis em relação ao sofrimento e a doença e a lesões mas por intervenção de um dom preternatural consequência ali também da graça santificante tal como tinha sido dada para eles mas considerado e Eva considerados na pura natureza humana eram mortais impassíveis de doença de sofrimento e agora esse dom preternatural perdido a natureza segue seu rumo natural mas vejam que agora com a noção com a formalidade o aspecto de que é para nós uma punição é consequência de uma punição dos pecados de Adão e Eva e dos nossos pecados também o que seria simplesmente meramente natural se Adão e Eva tivessem sido criados em pura natureza humana sem nada de sobrenatural Deus poderia ter feito isso nunca fez mas poderia ter feito como não fez e desde o primeiro instante os criou já elevados a vida sobrenatural agora a doença ela acontece em nós como consequência da perda da vida sobrenatural que é punição do pecado que eles fizeram então no estado nosso do ser humano neste mundo a doença e a morte é uma punição a doença a doença a doença Legenda Adriana Zanotto